meninas do meu brasil olhem quem eu trouxe pra cama hoje e olha esse homem quente está suando será é o vinho? não é você mesmo que está do meu lado vou fazer o que? tem que falar a verdade aqui na cama né eu vou falar o que? aqui é na cama e é na lata passando na lata é você que está me deixando assim até parece ó gente rodrigo com a vanella é meu amigo fizemos juntos o que rodrigo? balacobaco balacobaco novela divertida rodrigo olha o rodrigo é tímido ele tirou a camisa porque ele estava suando muito mas ele disse que é de timidez eu acho que é o vinho rodrigo eu acho que é você mesmo você sabia que os meninos vêm aqui eles ficam me encantando? mas não tem como não cantar uma mulher bonita na cama com essas duas caras essa foto aqui atrás pelo amor de deus tem que tomar muita atenção para não subir um circo aqui no meio aqui a parada e essa aqui olhando vou falar o que? ai meu deus olha só não pode beber serviço gente peraí então tá vamos matar esse vinho aqui vai você pode ser meu convidado eu que não posso então tá bom eu posso tudo então pode tudo aqui é aniversário posso tudo mesmo a tudo tudo as câmeras ligadas tudo é bom depois que desligar sabe olha prazer tá com você aqui ó prazer tá com você aqui na cama a gente já tá combinando isso um tempão né? isso foi foi prazer é tudo meu pô e ó que bom que você tá no youtube também vou gravar para o seu canal sabe que alguém me mandou me mandar um trecho do seu programa que é o que acha que você tava com nicole bols vocês falaram de mim tinha umas plaquinhas não sei o que foi 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 é logicamente que eu fiz pra provocar né porque eu sei que vocês acompanham bastante que aliás parabéns pelo sucesso né que você tá mandando foi uma descoberta linda que o brasil ganhou de presente você como defensora também né tá ali como uma porta voz também o seu programa como vindo como um instrumento de voz para as mulheres né que tem muita repercussão e eu tô fazendo também o self mulher que também é tá ali caminhando que tá sendo muito bacana entrando nesse universo feminino. Self mulher é o nome do do canal? Isso foi uma homenagem também que eu fiz principalmente para minha mãe para as mulheres fortes que me criaram. Você é filho único Rodrigo? Não eu sou caçula Ah é o caçula. E daí eu tive essa ideia de criar o self mulher que é um instrumento de mulher para a mulher ter a voz também contar a história da vida dela e tal e um homem contando também. E tá todo mundo aqui focado na internet né? Vamos embora, estamos na internet vendendo frango também, abrindo uma loja de frango. Rodrigo aqui o plot disso aqui é sexo Eu sou bicho. Você tá com quantos anos Rodrigo? 43 eu vou fazer agora em dezembro. Sério? Não, eu pensei que não. Pô só eu sou mais velha, eu tenho 44, me respeito então. Adoro mulheres mais velhas. Eu tô ligado. Mesmo que seja um ano. Vamos falar de mulheres mais velhas que eu sei que você já namorou mulheres mais velhas. Mas assim vamos começar do começo, sua primeira vez foi tranquila ou foi aquela primeira vez? Cara, eu sempre fui com um moleque muito tímido de verdade. É sério? Muito tímido, gordinho. Nunca tive tipo aparência nenhuma. Era sempre um patinho feio da escola. Mas teve uma mulher que olhou... Pô não era um patinho feio Rodrigo? Você fez plástica? Eu não sei o que aconteceu comigo. Acho que depois eu comecei a orar pra Deus e Deus não resolveu a minha situação. Pelo dia acordou gato. Daí a parada foi o seguinte, até que um dia uma mulher quando tinha 14 anos olhou pra mim e falou assim, vou dar pra você. Mentira, a mulher mais velha. Minha professora de ciências. Ela quis ter uma aula comigo assim em prática, fiz uma aula com ela prática. A professora de ciências do Pavanello tirou a virgindade dele. Foi lá no interior de São Paulo, Campinas. Eu tô é morta. Quantos anos ela tinha? Cara, eu tinha 14, 15, ela tinha uns 30, 31, alguma coisa assim. Papai anjo legal. Mas sabe o que foi Pavanello? Foi uma professora legal. Ela me ensinou muito. E não foi uma vez só. Professora da... Tirar a virgindade de um aluno de 14 anos da cadeia. Era assédio, né? Assédio. Assédio. Não posso nem comentar. Assédio. Ah, mas esse assédio eu curti. Tu gostou? Esse tipo de violência eu curti. Que absurdo. E aí rolou um romance então, porque não foi só uma vez? Não foi só uma vez. Professora de ciência. Chocada. Ele adora. Nota só 10, sempre. Só 10? A nota 10. Ela sempre dava nota. A maior nota. Não, ela deixava de recuperação no final do ano pra cair na mesma lágrima. Me tira. Pra não dispensar logo. Pra outra turma, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas foi legal. Depois eu peguei no tranco. Daí foi bacana. E foi indo, foi indo. Daí eu entrei no dominó com 17 anos. E daí foi uma loucura. Caraca, Rodrigo. Eu não ia dormir. Minha mãe me fazia dormir cedo. E eu ficava lá com a TV baixinho esperando vocês no Gugu. Que não entrava nunca a caralha do programa no ar. Demorava. Entrava tarde pra caramba. Porque eu queria ver vocês. E eu não podia dançar e nem cantar. Porque minha mãe levantava e via me dança. Caraca. Eu ficava puta com aquilo. Mas eu to aqui. Eu danço pra você se você quiser. Ah, chupa Brasil. Maniquim. Topé da vida. Com todos os mesmos comigo. Não, e você sabe que assim. Aí depois conhecer você. A gente trabalhar junto. O mundo é muito louco, né? Os meninos. Eu falei, gente que maravilha. Como é que a vida é. Aí conheci o Afonso depois. E aí depois... Era você? Não, assim, a primeira formação. Ele teve o Afonso, o Marcos, o Nil e o Marcelo. Daí a segunda formação já entrou o Rodrigo Faro, eu, o Cristiano e o Eber. É, mas a gente tem praticamente a mesma idade. O Rodrigo fez 45 no início do mês. Então eu peguei as duas. A primeira e a segunda formação. E aí depois trabalhei com o Rodrigo também, sabe? Só que eu morava no sertão do Piauí. Eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu pudesse conhecer. Você trabalhou com ele onde? Com o Rodrigo? Ah, não. Em novela. Não, o Rodrigo já foi na Recó. Tinha um quadro chamado e seu fácil. Ah, sim. Verdade. É. E a gente trabalhou junto três meses, assim. E até hoje a gente é amigo e tal. É uma delícia isso. É. O mundo dá muita volta, né? Porque quando eu entrei lá, saí no Dominó. Daí que nem você. É a mesma coisa você vendo o Gugu. Vendo o Gugu. Dominó. Não sei o que. Antes de entrar no Dominó. Aí um dia o cara foi o meu patrão. Que nem a Ari Fontoura. Esses atores que eu contracenei na Globo. Que eu acompanhei na televisão. E o outro dia... Era parceiro de Senna. Senna. Era o meu avô, assim. Tipo coisas que não... Cara, eu tô sonhando. Então assim, é uma parada muito louca. É. Não, é muito legal. E outro dia o Gugu foi na minha casa também. Me entrevistar, sabe? De uma gentileza. E o programa foi muito gostoso. Ele fez tudo, sabe? Com muito carinho. E aí a gente conversou pra caramba. E depois a gente tomou café até. Eu falei, Gugu, eu dormia tarde esperando você entrar. Muito sofá, não sei o que. Hoje você é aqui na minha casa. É muito legal essas coisas assim. É muito legal. Isso prova que a gente... Nada é impossível quando você sonha com algum objetivo. De você se tornar... Você que tá aí em casa. De repente assistindo. Pô, eu quero uma coisa. Cara, pensa mil vezes antes de você pensar assim em relação. Quero. Porque se você for com vontade e jogar pro universo, com certeza isso vai acontecer. Explicar direitinho o que que é pra não vir errado, né? Pra não vir mal explicado. Explica, detalhe ali o manual. Porque às vezes pode chegar coisa errada também. É, às vezes vem torto. Exatamente. Rodrigo, tem uma mulher assim que... Que permeia o seu pensamento assim. O que que uma mulher tem que fazer pra te deixar pensando nela? Tipo, caramba, essa mulher é a mulher dos meus sonhos. O que que te atrai? É fisicamente? Ou é um gesto? Ser mulher. Basta ser mulher com personalidade. Eu não gosto... Não me atrai mulher sem personalidade. A mulher tem que ter um lado de personalidade muito forte pra me pegar. É... Porque assim, ela tem que bater de frente comigo. Se não bater de frente, eu perco o tesão na hora. Tem homem que não gosta. Tem homem que gosta mais da mulher, mais bonequinha de luxo. Não. Comigo nunca foi isso. Isso daí sempre me broxou assim. Qual é o teu signo? Sagittário. É, sagittário. Então assim, a mulher pra me pegar mesmo, ela tem que bater de frente comigo. Tem que ser mulher com personalidade, tem que ser porreta. Mulher de atitude. E não precisa nem ser bonita. A mulher tem que ser foda. É porque a gente faz da mulher ser bonita. É, a mulher tem que ser foda. Mulher, com M maiúscula. Não tem essa coisa de pode ser negra? Não. Sendo mulher pra mim importa. Morena, loira. Não, cara. A pessoa até me chama que eu sou sócio da light, porque o importante é a energia. Às vezes eu falo assim. É porra, pegou tanta gente. Pegou assim. Sempre pegou, cara. O importante é sentir o que a mulher passa pra mim, tá ligado? É energia, é toque, é parada, é atitude. Quando você namorou a Cláudia de Mendes por ser uma mulher mais velha, por não estar nos padrões de beleza que um galã, né, que a sociedade julga que teria que estar com um galã como você e bem mais jovem e tal. Você sofreu muita pressão e muito, foi muito julgado por isso. Eu lembro, na época que eu falava, ah, é interesse, é interesse em que que você já tava lá dentro trabalhando? Já tava contratado, trabalhando, tinha contrato. Poderia pegar a mocinha da novela? Qualquer uma. A Cláudia na realidade foi uma amizade que começou nos bastidores, eu conhecendo ela. Na realidade eu nem ia contrassenar com a Cláudia, era a Gabriela Duarte e a trama acabou se envolvendo o personagem com a Cláudia. Daí nisso nós ficamos muito íntimos, aquela coisa de coxia e ela contando a história dela, pra mim, história de infância, de sempre de ser uma pessoa rejeitada em vários sentidos, e ela ter ido buscar o carinho no colo feminino, isso me cativou demais. Porque antes de você ela tinha uma namorada? Sempre, ela sempre se relacionou com mulher. Sempre se relacionou com mulher? Sempre e sempre, na realidade dela toda. E na realidade, acho que eu fui o primeiro homem dela, na realidade da Gabriela Cláudia. Então assim, fui extremamente apaixonado por ela. Assim, foi uma pessoa muito... É, a gente via você sempre muito... Não, eu joguei tudo pra cima na realidade. É. Eu tava fazendo uma novela das sete e a gente começou a ter esse relacionamento, vazou na mídia e tudo. E a corda estourou pro lado mais fraco e o lado mais fraco era meu. Ela já era a Cláudia Gimenez e eu tava no começo da minha carreira. Sim. Então assim, sofri preconceito até dentro da minha família. Então assim, era uma coisa que ninguém entendia. Mas o importante é que eu fui até o final. É... Foi uma relação muito bacana. Foi uma troca incrível que existiu na minha vida. Foi a Cláudia Gimenez. Tenho certeza que foi na vida dela também. É, eu vejo ela sempre... Quer dizer, tem um tempo que a Cláudia não dá entrevista e tal. E a gente não... Eu não tenho sabido muito da Cláudia. Mas sempre que ela falava de você, ela falava com muito carinho, com muito respeito e tal. É isso que importa. Não... Eu não ligo isso daí pras pessoas. Que as pessoas vão falar e deixa de falar o importante é o que tá dentro de mim. Sim. Eu não tenho muito isso daí de ficar dando satisfação das coisas que acontecem. Ah, Rodrigo, mas como que você... Outro dia eu me parou quando eu estava com a Cláudia e falei assim... Cara, como você consegue beijar aquela mulher? Olha que absurdo. Era um preconceito. Eu dei uma resposta que não vale nem a pena daqui. É. Mas assim, é importante que um dia a beleza acaba. Sim. Você tá linda, maravilhosa aqui. Um dia a beleza pode acabar. E você pode ser linda assim também e podre por dentro. Exatamente. Uma energia horrível. É o que tem muito por aí, né? Muito. O que mais tem, na verdade. O que mais tem, né? Então assim... É isso que você falou. Então o que me pega mesmo é... O que me seduz numa mulher é ela ser mulher. 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 Eu não gosto de mulher que fala a mim, tá ligado? Sim. É isso aí. Tem aquela trepada que por você, você esqueceria ela pra sempre e por quê? Acho que não, cara. Toda trepada foi muito bom. Porque todas as vezes eu gozei. Maravilha. Que maravilha. Porra. Deu sorte. Acho que quando você gosta é porque você gosta, né? Então assim... Sim. Tava ali porque tava muito afim. Não, mas que as vezes... Os meninos que passam por aqui, eles falam muito assim... Caraca, deu... Tinha tudo pra dar certo, mas aí chegou na hora e deu tudo errado. E foi uma coisa horrorosa. Aquilo ali passou a ser um pesadelo por um motivo. Ah, sim. Foi uma vez com uma menina aí do Banana Split, né? Pro Dominor. Adoro ele pra nós. Eu gosto dele pra nós. Eu não falo quem é. É uma menina do Banana Split. Dominar versus Banana Split, gente. Vamos lá na época dele. Era tudo mesmo a família. Promoarte, Gugu, essas paradas assim. Era da tua época, né? Também. Banana Split era. Banana Split era o mesmo grupo, assim. Tinha a Promoarte. Minas, eu vou sair daqui e eu vou procurar no Google. Banana Split. Banana Split na época. Dominó a Banana Split. Na hora que eu olhar na cara, eu vou falar. Foi essa. Porque eu sou... Eu vou pela... O que que houve com essa? Cara, só que foi uma coisa meio sobrenatural que aconteceu. Credo o quê, Rodrigo? Juro por Deus. Baixou o espírito na menina. Meu Deus. Baixou um santo, uma pomba gira. Não sei o que foi lá na parada aí. Rodrigo, eu tô... Olha, mas isso na cama da gata é um dos melhores. Já... Nem na metade eu já tô vendo que... Não, você falou sério. Ela mexia com essa parada assim. Ela era meio bruxa. Meio bruxinha. Caldeirão. Essas coisas assim. E eu... Beleza. Eu não acredito nessas coisas. Vamos lá. Vamos embora. Eu tava morrendo de tesão na minha. Vamos embora. Baixou a pomba gira? Na hora, filha. Baixou o caminho. Queria me degolar. Tipo... Eu saí correndo. Era uma chacra ainda. A gente tava numa chacra no interior de São Paulo no Socorro. Caraca, que medo. Foi muito louco. Tu saiu correndo. Não finalizou? Lógico que não, pô. Tinha uma mesa de bilhar na sala. As bolinhas começaram a cair sozinha. Você não tem noção. Pelo amor de Deus. Eu vou procurar... Alguém dá uma gulgada aí no banana split. Eu preciso ver. As bolinhas caíram e a minha caiu totalmente, velho, as duas. Eu preciso... As duas bolinhas do Rodrigo caíram? É, enfiou. Foi pro rabo. Aí as de bilhar voando. Pelo amor de Deus, porque eu preciso ser... Vai que essa pessoa é uma das... Tá na lista que não vai entrar na minha cara. A gente não tá tão em evidências. A gente na época... A bruxaria deu errado. Eu acho que deu errado. Puta merda. Rodrigo... O que você tá fazendo comigo, velho? Você tá me deixando nervoso. Tô todo suado. Não faz isso não, hein, velho. É o vinho, é o calor. Ai, ai. Olha, tá suadinho. Tadinho. Sopra aqui, vai. Pera aí, pera aí. Imagina se tu tá de roupa. Pera aí, Antônia. Imagina se tu tá de roupa. Eu gosto de mulher assim, tá ligado? Eu mudei muito? Isso aí tem... Não, você sabe que você ficou uma graça com o cabelo curto? É? Pô, ficou demais. Ficou muito charmosa. Todo mundo falou desse cabelo curto, gente. Ficou linda, 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 linda. Olha que maravilha. E criou uma personalidade. Depois que você cortou o cabelo, o Nalata fez... Você não percebeu isso, não? Rodrigo, você percebeu isso? Percebi. Caralho, as pessoas têm me falado isso, gente. Que o Nalata deu uma vira... Cara, você renovou a energia. Amanhã, desfiar tudo, João. Mas eu vou estar quase careca aqui amanhã. Pô, você acha um charme, mulher, cabelo curto. Eu falo amanhã... Pô, você não vê a Débora seco? Que coisa linda que ela tá também. Tô muito mais bonita agora, cabelo curtinho assim, do que aquele cabelão. É, mas não dá certo com qualquer pessoa, não. Não, não dá. Tem que ter um rosto bonito. É, é. Mas a Débora, ela é abusada. Então eu acho que deu muito certo também por isso. Ela é uma mulher de atitude. Rodrigo, teve assim uma paixão platônica que você nunca conseguiu... Porque às vezes você fica muito tempo com uma paixão platônica, né? E aí você consegue resolver a situação. E contigo, chegou a acontecer de você falar e chegar na moral? Ou morreu nisso aí? Ou nunca teve, né, paixão platônica? Tive, lógico. Tive paixão platônica. De sofrer pra caralho? Sofrer pra cacete. Que doideira. Eu nunca tive paixão platônica, eu queria ter. Se a mulher chegar pra mim hoje, eu fico com ela. Você não quer o caso com ela. Mentira! E ela ficou sabendo? Ela sabe disso, na realidade, né? Mentira! Mas quem pisou na bola fui eu. Por quê? Porque eu era muito moleque na época, tinha muita coisa na minha cabeça. E eu acabei mandando ela embora, assim, acho que foi por medo. Então ela acabou, vocês acabaram ficando e tal? Não, nós ficamos, mas ficou, ainda um sentimento mal resolvido, uma paixão meio... Mas hoje ela casou, tem um filho e... Só quando acabar o programa que eu vou querer saber quem é, gente. Fatalmente é alguém que eu conheço. É uma apresentadora. Apresentadora da Globo, da Record, da onde, Rodrigo? Depois eu te conto. Eu tô meio curiosa. Ai, senhora amada. Tá quente essa cama demais. Tá casada, tá com frio, apresentadora. Pelo amor de Deus, do lado da Antônia. Chegaram a ficar. Gente, vou dar um Google, tá no Google isso? Tá no Google. No Google você encontra até o Pelado. Tô ligado. Como é que foi isso de posar no... Atrapalhou? Não, atrapalhou. Eu tava no Dominó, na época, e tipo, tava precisando de grana. O Dominó, tipo, era a gente que ganhava aquele tipo, um salário fixo, basicamente, fazendo aquele grande sucesso. O Dominó foi uma escola pra mim tremenda, onde eu aprendi muitas coisas. Mas aí, pô, daí veio essa proposta. Era moda sair na G Magazine, tinha os atores, cantores, sei lá quem. É, uma galera, sei lá. E daí fizeram a proposta pra mim, e eu era muito tímido na época também. Tá, mas e aí? E você chegou a se arrepender? Porque às vezes atrapalha um pouco no... Não, não me arrependi de nada, não. Não, não, não. Pagava uma grana boa? Pagava bem legal. É? Uma grana bem bacana. Tanto é que isso daí foi a grana que me sustentou pra transição do lado da música pro ator. Que me bancou nos cursos, ficar um tempo sem trabalhar. Então foi tipo uma grana pra financiar uma faculdade pra mim. Sim. Pra dar o pulo do gato na virada de cantor pra ator. Então foi bem legal. Mas era um processo muito louco. Porque assim, eu falei pra técnica que tá aqui hoje. Falei assim, cara, sabe o que me lembra vinho e lente de câmera? Falei assim, pô, G Magazine. Porque como eu era tímido, os caras me encheram a cara, assim, deram vinho pra caramba. Pra eu ficar solto, tal, não sei o que. Mas não brocha? Comigo, não. Se beber muito? Não. Nunca senti com vinho, não. É? Porque eu tenho um amigo que posou na GE e ele falou que foi numa cachoeira, tava frio pra cacete. Não, aí tudo bem. O pau não levantava por nada. Não, não tem como. Ele queria esquentar o negócio, deram whisky pra ele e a coisa foi degringolando de uma forma que teve que voltar pro seguinte pra fotografar. Tinha uma assistente lá, na época, que só ficava eu fotógrafo e me assistente. Ah, tem uma outra história que não sei se foi um latino que me contou que bota a menina gostosa. Tem uma menina que ficava numa assistente, que eles falavam que era assistente, mas não era coisa nenhuma. Sim. Daí assim, quando você quisesse uma ajuda, um apoio, tipo mãozinha no peitinho, tipo lambidinha, não sei o que, essas paradas. Mentira. Ah, tinha umas paradas dessas. Mas porra, o serviço é maneiro. Imagina se não fosse assim. Eu achei legal. Gente, mulher sofre bem menos, porque eu fui só tirar a roupa. Ah, pô. Cara, você não tem noção. E outra, eu não queria fazer as fotos, porque tem gente que fazia a foto segurando o pau, não sei o que. Não, porque eu queria fazer uma coisa mais natural. Sim. Então assim, só que daí você tem que ensaiar, tipo com o fotógrafo, a posição pra vir clicando, porque você não pode colocar a mão. E o pau tem que estar duro. E ele tem que estar duro. É foda. Lugar mais estranho onde você fez sexo, Rodrigo. Mais estranho? É. Tipo um balacobaco tinha um amigo nosso que pegava a nossa outra amiga no camarim. Eu acho isso estranho. Já peguei no camarim já, na Globo já. Entra uma cena e outra e eu fico super nervosa. É... Não. Pegou no camarim? Da Globo já. Várias. Várias? Gente, eu sou muito idiotona. Não. Cara, eu não posso tomar mais vinho, vai. Eu não quero. Olha isso aqui. Tô falando demais, gente. Pelo amor de Deus, só tem que vergonha. Chega. Pera aí. Rodrigo, pelo amor de Deus, eu nunca fiz essas coisas. Acho que é porque eu não sei. Eu não sei, porque eu não trabalho. Ah, não. Você é santa? Não, porque por exemplo... Ah, para. Não, não sou santa não. Deixa eu te falar. Mas quando eu fiz alguma coisa na Globo, eu estava casada. Sim. Aí tudo bem. Tudo bem. E quando eu fiz alguma coisa na Record, o meu marido, tu lembra? Tinha acabado de morrer. Sim. Eu estava mal pra cacete. E vocês que ficavam me animando, me dando força, mas... Não estava naquela vibe de sacanagem, sabe? Assim, eu nunca... Não estava naquele clima. Não estava. Eu nunca fiz um trabalho que rolasse essas coisas, infelizmente, gente. Ah, então... Alguém me chama pra fazer algum trabalho com o elenco, assim, pra fazer as fornicações. Vou fazer uma turnê aí pelo Brasil, hein? Pra gente fornicar. Mas é verdade, porque às vezes a gente fazia noturno, a gente ficava até tipo uma da manhã lá, todo mundo, mas... Não, mas isso rola pra quem está solteiro mesmo. Assim, tipo, eu solteiro, sempre solteiro, e de repente a atriz solteira também. E fica muito tempo junto, fica muito tempo junto, assim, vai criando uma afinidade muito legal, e tal, não sei o quê, e uma hora rola. Uma hora rola, é. E rola, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas rola. Não, é sempre felizmente. Ah, mas é... Porque é gostoso e porque... É. Infelizmente... Eu acho que a química começa na coxia, velho, tá vendo? É. A química tem que ter coxia e tal, mas que é principalmente com... Sim. Ah, meu Deus, não posso falar muito. Ah, eu já vi, eu já vi muitos... A gente sabe de muitos casos. Vai. Um lugar mais estranho que eu transei? Ah, ah. Ah, no avião não é estranho, né? Claro que é estranho. Não é estranho, é na cama, no avião óbvio que é estranho. No banheiro do avião. Não, não é voo noturno, essas coisas de cobertorzinho. No banheiro do avião. Não, na parada de primeira... Na primeira classe. É. Aí... Banheiro do avião também já... Ah, não, eu tenho fobia. Entrar aquele negócio do banheiro do avião, faço xixi rápido, sai correndo. Mas banheiro foi com aeromoça. Cara, na época do dominó a gente era terrível, gente. A gente... Não, eu também. Se eu fosse aeromoça e você entrou na avião na época dominó, eu ia traçar todos no mesmo gol. Meu Deus do céu. Era uma coisa que... Pô, eu peguei... Era tipo... Mãe e fã junto, assim. É muito louco, assim. Era uma... Era muito surreal. Acho que eu tô falando... Até as mães davam também. Era quem mais davam. É muito louco. 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 Acho que eu já fiz muita coisa por isso que eu tô pagando meus pecados. Não, menino. Mas não foi só você. Todos faziam, né? Todos faziam. Todos faziam. Lógico que todos faziam. Que pecado tá pagando. Tá lindo. Tá maravilhoso. Tá feliz. Tá saudável. Vamos que vamos. Que delícia estar aqui com você. Ah... Que bom. Que bom. Eu também tô super feliz que você está aqui. Sempre que os... A gente já tem mais de um ano de quadro, né? Aqui na Cama da Gata. Eu sempre faço essa pergunta porque sempre vem uma resposta inusitada. Eu me divirto muito. Já teve todo tipo de resposta. Fio Terra. Tem mulher que às vezes... E os meninos falam. As mulheres têm tesão em ficar ali procurando pra fazer... Você tem? Fio Terra na gente. Você já teve tesão? Eu acho esse nome Fio Terra muito feio, né? Mas já... Eu... Quando eu fico mais íntima eu gosto de fazer. Dá pra brincar ali, né? É. Mas aí tem cada tipo de resposta. Tem uns que falam... Ah, outro enfiou a unha aqui. Bati a cabeça no teto. Enfiou a unha, a unha ficou. Foi um toque. É. Foi um toque que nem no... Nem o médico... Caramba, eu tô encostando aqui. Eu tô nervoso. Eu acho que a tua... Fala. A entidade da extra deu um milímetro. Não, tá amarrada. Tá amarrada no nome de Jesus. É... Já fizeram isso contigo? Já. Tu gosta? Não, eu gosto. Tipo assim... Deu um tesão diferente. Tem que saber fazer. É, mas não é a minha praia. Eu gosto mais de uma linguada assim, tipo embaixo da parada do... Naquele canalzinho. Ah, como é que... Ô João, teve um que vai... Como chama essa parada aí? Não. É uma linguada pra baixo daquela zona... Pô, porque não dá muito tesão ali. Que é o... Entre o... É, não sei o que que é essa parada. Entre o anus e o saco. É, aquela parada que começa ali... Sai da parada, do saco... É, veio um dos meninos aqui que deu um nome pra isso. Falou exatamente a mesma coisa. É o caminho, não sei da onde... Mas é legal ali, é legal. É o caminho do céu. Porra, eu curto muito mais ali do que uma dedada. Porque assim... A dedada dói. Dói. Sexo anal é indispensável pra você? É... Eu gosto pra caramba, assim, tipo... Se a mulher... Mas eu gosto da conquista. É, né? Da conquista em relação, assim, tipo... Aquela que já vai de graça, assim... Pô, eu peguei uma mulher... É. A primeira vez que eu fui com ela, parecia aspirador de pó da Arnold. Quando você fez o... Quando eu fiz o sexo anal, fez assim, ó... Puxou. Falei assim, puta, velho. Nem teve graça. Porque puxou, sugou, assim, uma coisa... Nunca vi. Era uma japonesa. Acho que ela fazia aquelas negócios de bolinha. Ela faz pomparismo, garoto. É, esse negócio muito louco. Então, mas é bom. Se sugou, não deu tesão? Então, mas aí, tipo assim... Essas tailandesas, elas jogam os ovos... Os ovos não... Os bolotas aqui do pomparo longe. Cara, eu pensei que isso daí fosse mentira, mas... É verdade. É verdade. Então, assim, eu gosto da conquista mesmo. Da parada de amaciar a carne, sabe? Tipo assim, aquela coisa... Não, é... Cu é bônus, né? Cu é bônus. Mas tem mulher que não. Tem mulher que não dá de jeito nenhum. Não, mas tem mulher que não gosta nem de fazer o sexo normal, entendeu? Eu gosto só de fazer sexo anal. É, tem mulher. Conheço um monte. Conheço um monte. E tem homens que não gostam. É um sonho de consumo, aqueles assim... E tem homens que não... E tem homens que detestam, que não gostam de forma alguma. Cara, eu curto tudo, a parada toda, sabe? Tipo, quando é bem feito, assim... Tipo, quando tem uma troca de energia... Tudo vale, né? Tanto sexo anal, na parada toda... Tudo vale. Tudo vale. É. Se for... Como é que o Sidney falou aqui? Se for de bom agrado... É bom agrado faz a história da suruba. Mentira, tá suando frio. Tô. Rodrigo, por que você tá suando frio? É, pô, eu não sei, cara. Tô calando. É calor aqui, uma coisa meio... Cara... Mas tipo, como que você tá com calor? Você tá suando frio, Rodrigo. Tô? Suando frio, tá gelado. Tô nada, tá de boa. Você não me vai morrer aqui. Vou nada, vai. Meu amor de Deus. Partar aqui, não. Diga. Suruba. Já. Vocês faziam muito na época, suruba. Fazia muito. A gente morou dois anos na França, lá direto, né? Ah, é? É, na época eu fiz um sucesso na Europa toda. A gente ganhando disco de ouro, tudo. Mas as europeias são iguais as brasileiras? Demais. São mais taradas, né? Mentira. Totalmente. Só que elas são tipo meio porcas. Totalmente... Não tomam banho? Não, banho. Peludas. As francesas são peludas demais, assim. Tem sovaco, mais sovaco do que eu, assim, sabe? Pelo... Buceta de bozo! Buceta de bozo! Buceta de bozo, velho! Meu Deus! Daí tinha um moleque que era mais novo, Rodriguinho, do grupo. Ele tinha 17 anos. E a gente mandava as meninas pro banheiro. Ele fazia depilação nelas. Não, você tá brincando. Ele que fazia depilação e mandava pra baixo. Hoje o Rodriguinho é cabeleireiro. É cabeleireiro de buceta. É barbeiro lá na moca. Deus do céu! Cara, a gente aprontou muito. Mas, assim, é... Era molecada, né? Molecada, né? Molecada. Então, por isso que... Acho que é legal quando a gente... O homem, principalmente, sei lá... Não sei se é machismo. Você começou... Você estourou... Foi no dominó. Foi no dominó. E isso você tinha quantos anos? Com 17 anos. 17 anos. Você é famoso desde os 17 anos. Sim. É... Várias coisas aconteceram. Vários trabalhos. Chegou uma hora, assim, que a fama te cansou. Que ela sai do sexo pra ir pra uma pergunta. Porque agora foi uma pergunta que eu senti vontade de fazer. É minha, assim. Fugindo um pouco do plot do programa. Acho que tá chegando agora. A idade, né? É. Agora também, tipo... Tô pensando mil vezes em voltar pra televisão. Por isso que eu tô com um canal no YouTube. Pra não sumir um pouco. Mas, querido, deixa eu te falar. Você não tá entendendo. A fama não tá mais na televisão, não. A fama está na internet. É. Isso aí. É verdade. Nosso presidente eleito agora. Quem elegeu foi a internet. Com certeza. Entendeu? Então, assim. As pessoas que tão fazendo televisão. E eu vejo, assim, amigos reclamando. Assim, não tão fazendo publicidade. Sabe qual que é a parada? Eu não tenho paciência da vaidade. Sabe? Eu adoro fazer novela. Eu adoro. Eu sempre fico muito bem respeitado nas emissoras. Com colegas de trabalho. Sim. Recova ser tratado com galã de primeira hora. Só que assim. Eu não curto mais os lances de bastidores. E aquele lance de ficar esperando três horas no meio de vaidade. Com galera. Com fofoca. Se você chegasse lá e gravar numa vez só. Não é. É isso que eu falo. É aquela coisa do esperar. Do esperar. Que fica aquela energia pesando. Se desgastando. Isso eu não tenho mais paciência. Se fosse pra chegar. Vamos gravar. Não sei o que. Beleza. Mas logicamente que. É. Tá do sangue. A gente não vai. Nunca vai deixar de fazer. Mas eu tô cansando um pouco. Disso daí. Por isso que eu tô fazendo também agora com o canal. Que você faz a hora que você quiser. É teu. Meu. Você tá ali. A energia é nossa. E. Tô montando um negócio também. Que é uma franquia. De. De. Pode falar. De frango. Que vai chamar frango assanhado. E. Aqui no recreio mesmo. Então assim. Tô abrindo outras. Indo pra um outro caminho. Que tá me despertando. Essa vontade. Sabe. Que as vezes você enjoa. Fica só ali. Desde 17 anos. Eu quero ter uma vida um pouco mais normal. Mais tranquila. Porque essa coisa de. Viajar. E chegar. E voltar. E volta. E não sei o que. Quando você vai ficando mais velho. Você vai realmente. Cansando. Sossegar. Quem sabe agora encontro uma mulher. Tá solteiro. Tô solteiro. Você não tem filhos né. Tenho uma filha de 22 anos. Que eu descobri recentemente. Meu Deus. O Rodrigo é uma caixa de Pandora. Olha. Em 20 minutos foram 150 mil revelações. Rodrigo. Eu não sabia disso não. Foi. Mas isso vazou assim? Vazou. Vazou na imprensa. Faz dois anos que eu descobri. Você tá brincando com a mulher dela. Bianca. Linda. Linda. Estudante de Odonto. Tá no último ano. Mas o que que foi? A mãe escondeu? A mãe escondeu. Mentira. Mas dela não. Ela sempre soube que eu era o pai dela. Então assim. Ela sempre me viu na televisão. Falava. Ó. Não sei o que. Ela ficou grávida. Só que ela não quer falar pra você. Me contaram. Um dos integrantes. Eu fiquei procurando. Tentando procurar. A Luana. Que é a mãe da menina. Luana a mãe da menina. E foi só uma. Foi. Uma vez só. Uma vez só. Um encontro. Um encontro. Era pra ser né. E ela chegou no momento certo a Bianca. Daí eu pergunto assim. Tipo. Eu não gosto nem de questionar. O que a gente perdeu. É. Porque se for questionar. Eu. A gente. É uma perda de tempo. Tem um lado que é bacana. Tipo assim. Poxa. Ela não ficou. Não te impôs nada né. Não te pediu nada. Não. Mas. Por outro lado. Ela te tirou. É. Então. Eu não gosto de questionar muito. A partir do momento. Se Deus permitiu. Nesse momento. Eu acho que a gente tem que construir uma relação. A partir desse momento. E a menina tem esse entendimento. Que a culpa também não foi sua né. A cabeça dela é super bem resolvida Bianca. E ela mora aqui no Rio? Eu mora em São Paulo. Em Santo André. Ah. Que amor. Isso aí. Sente ciúmes não? Nada velho. Mas. É porque. É um sentimento que ele é construído né. Tipo assim. É. É difícil. Porque nossa relação. Nossa relação. Ela me chamando de pai. Uma mulher. Linda. Autona também. Cabelo cumprido. Meu Deus. Eu acho que se encontrasse na balada. Ia pegar. Então isso cara. Olha que loucura. É uma loucura. Daí. É. Eu. Até assusto. Às vezes. Ela fala. O pai. Tipo. Ela é muito parecida comigo. Não só fisicamente. Mas assim. De personalidade. Ela tem. É muito parecida. A convivência. Não houve. Gente. Que loucura. A personalidade é muito boa. Tá namorando Bianca? Ela é pegadora. Aqueles assim. Ela puxou com o pai. Ela é pegadora. Tá. Que doideira Rodrigo. Não. E a mãe. Você chegou a conversar com a mãe. Tipo. Questionou ela. Não. Eu mandei matar. Tá. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Não questionou. Eu mandei matar. Tá tudo bem. Tudo bem com ela. Mas eu não questiono muito não. A relação a isso. Questionei. Mas ela falou. Que ela pensou. Ela tinha medo. Que podia ser mais jovem. De esnobar. E de não aceitar. De respeitar ou não. Então assim. Cara. Foi uma besteira sua. Porque era uma filha. Daí logicamente. Quando eu. A Bianca entrou em contato comigo. Nós fizemos o exame. Tudo certinho. Tudo certinho. E daí o. Mas eu não entro muito. Em relação. O importante é daqui pra frente. Sim. Que bom. Que lindo isso. Rodrigo. Meu Deus. Eu amei. Rodrigo. Eu amei. Fazendo uma sauna aqui. Mas tudo bem. Eu também gostei. Rodrigo. Pô. A Bianca já é impossível. Olha. Você vai levar isso aqui pra Bianca. Que ela vai amar. Beauty Skin aqui. Que tá patrocinando o nosso quadro. Tá. Isso aqui é pra flacidez. Pra cabelo. Pra unha. Olha que bacana. É. Não vai tomar não. Porque é pra mulher. Não sei se pode crescer o peito. Pô. Crescer o peito é ruim. Tem que crescer outra coisa. É. Isso aqui é pra hormônios feministas. Beauty Skin. Bianca. Bianca Pavanello. Isso aí Bianca. Pra você. Cobra do teu pai. Que eu vou entregar pra ele aqui agora. Pra ele te mandar. Tá. Obrigado. E olha meu amigo. Amei demais. Também. Também. Espero você no sol com mulher também. Sim. Vou sim. Vamos combinar. A gente já gravar semana que vem. Que eu tô doida pra ir lá. E assim. Para de ser preguiçoso. Vai trabalhar mais no teu canal. Vai divulgar mais. Eu tô trabalhando. Não pô. Ah mas você tá. Tão devagarinho. Tão devagarinho. Tão devagarinho. Tem muita coisa ao mesmo tempo. Vocês mulheres. Vocês conseguem fazer. Você vai. Vocês conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Agora eu tô montando loja. Cara. Você dá uma função pro homem. É uma só. É uma só. Muito bom. Vocês nasceram com um dom que é abençoado. A gente dá uma função. Então é isso aí. Por isso que na lata. Na cama da gata. Tá bombando. Porque vocês conseguem fazer. Ainda mais em cima do salto alto. É verdade. Né. Ainda mais em cima do salto. Mas é isso amor. Obrigado. Olha gente. Corta. Se inscrevam. Curtam. Se inscrevam. Compartilhem. Essa entrevista do Rodrigo. Outra entrevista vai dar o que falar. Porque teve de revelação bacana aqui. Meu Deus do céu. Eu amei viu. Também. Obrigada. Tô suadão hein. Lindo como sempre. Obrigado. Gostinha. Tá. Beijo. Rodrigo Bavanello. Na cama da gato. Everybody do céu. Legenda Adriana Zanotto